O Bar Mitzvah é um rito judaico de passagem à vida adulta. É comemorado quando meninos completam 13 anos de idade. Não houve comemoração nos 13 anos de Andorstern. Sua adolescência foi marcada pela Segunda Guerra Mundial. O Bar Mitzvah de Andor tem um valor especial. A tradicional fita de couro usada na cerimônia envolve o braço tatuado com um número. Andor é o único brasileiro nato a sobreviver aos horrores de Auschwitz. Oi! Tudo bem? Andorstern recebeu a equipe da BBC News Brasil em sua casa, na Zona Sul de São Paulo. A vida me deu péssimos momentos, mas também me deu momentos maravilhosos. Se você tem dom de você sentir, saber sentir gratidão, já é um grande presente. E eu sinto quase diariamente gratidão. Sobreviver àquilo te dá uma lição de vida. que você fica tão humildezinho, quer que eu te conte uma coisa que aconteceu hoje. Talvez nunca tenha ocorreu isso, essa vantagem eu levo de sobra de você. Imagina, se quiser até mostra a minha cama, cheirosa, lençóis limpos, barulhinho, banheiro pegado, chuveiro fumegante, sabonete, pasta de dentro, escova de dentro, uma toalha maravilhosa. Descendo, uma copa aí, cozinha, cheia de remédios, que precisa tomar a velhinha, precisa tomar para ajudar a viver melhor. Comida à vontade, manteiga, geladeira cheia de coisas. Mas eu peguei meu carrinho, não é bem meu, mas eu uso, fui pelo caminho que eu quis trabalhar, ninguém me enfiou uma baioneta para ficar aí dentro da filha. Estacionei, subi, fui recebido com calor humano, carinho dos meus colegas. Gente, eu sou homem livre, livre. Andor nasceu no bairro do Bixiga, em São Paulo, filho de imigrantes judeus húngaros. Tinha apenas três anos quando uma oferta de emprego ao pai levou a família para a Índia. Depois, seguiram para a Hungria, uma decisão que se revelaria trágica. Setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial. Britânicos e franceses declaram guerra ao Estado nazista. Submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu. O governo do Brasil protestou perante o prato. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. A vida de Andor começa a mudar quando Getúlio Vargas declara apoio aos aliados que combatiam a Alemanha. É que a Hungria estava ao lado de Hitler. E com apenas 13 anos, o paulistano Andor, que só tinha passaporte brasileiro, foi detido como inimigo estrangeiro pelas autoridades húngaras. Conseguiu fugir e passou a viver escondido até a Hungria ser invadida pelos nazistas. O problema agora não era ser brasileiro, mas judeu. A família acabou presa e deportada para Auschwitz em 1944. Me lembra como se fosse hoje. Se imagina 80, 100 pessoas dentro de um vagão de levagado para Matadoro, onde você não tem nem pinico, nem banheiro. Pessoal de 90 anos, garoto de 3 meses, vivendo lá dentro, o cheiro, a sujeira. Levou mais ou menos uma semana entre Budapeste e Auschwitz. A Auschwitz reunia mais de 40 campos de concentração, principalmente de trabalho forçado e extermínio. Ali morreram mais de um milhão de pessoas, entre prisioneiros russos, ciganos, homossexuais, mas principalmente judeus. O campo virou símbolo da chamada solução final de Adolf Hitler, que levou à morte de mais de 6 milhões de judeus. Minha família foi tudo junto. Aí nós fomos separados. Depois de separados, começou o calvário deles, que foram direto para a câmara de gás. Meus avós, meus tios, minha tia, grávida. Abaixo de 12, acima de 55, era câmara de gás direta. Isso já ficou atônita. Assim de, ué, o que está acontecendo comigo? Você chega lá, tiram tua roupa, tiram tudo que você está carregando com você. Me pintaram de creolina. Sabe o que é creolina? Dói e arde. Depois, quando você sai, te dou uma roupa listada que não é do teu tamanho. Se foi o menor ou o maior, às vezes até a séria. Eles tiram o teu sapato, cortam o cabelo e raspam tudo pelo que você tem. Seguram o teu braço, botam um número lá, bem de uma forma dolorosa. Te tatuam, que depois inflama, fica cheio de pus, leva um mês para ficar em dia. E você descobre, via um discurso, quando tipo dentro de uma barraca. Um dia o cara diz, está vendo aquela fumaça lá? A tua família está saindo de lá, teus avós, teus tias, tua mãe. E depois, no dia seguinte, quando vem a comida, pegam a bacia de lavar rostos que alguém infeliz trouxe com ele lá no vagão, que eles depois guardaram para essa finalidade. Que de noite fica pinico e de dia fica até o prato para comer. E você tem que comer cachorro, você não tem garpo, você não tem faca, não tem colher, não tem nada. Então você tem que, camarada grita, porção para três, aí três coitados vão lá comendo que nem cachorro. Você tem eczema, você tem sarna que nem cachorro, você carrega com você tudo isso. No inverno, por exemplo, olha onde o homem consegue deixar de ser homem. Você está alimentando lá com uma comida que te causa uma eterna diarreia. Diarreia. Aliás, é um dos motivos que mais mata a pessoa. E no inverno, embaixo de 22, 24, 26 graus. No inverno, quando você está vazando, desculpa, você até gosta porque é quentinho. E você não tem como tomar banho depois que isso acontece. E você aceita. Faz parte da tua vida essa sujeira, esse amundiço. Seu corpo congela, se você faz assim, ele quebra que nem, sei lá, que nem um pedaço de chocolate. Se você encontra uma casquinha de batata assim, você devora na mesma hora para, pelo amor de Deus, eu tenho que me alimentar. Onde você só pensa na fome. O fome não é só fisiológico, é psicológico também. Te enlouquece se você não sabe se controlar. Não tem uma perspectiva de futuro. Não, não tem, você é um zumbi. Essa degradação é gradual. Se não, você enlouquece ou corre para o arame. Não sabe o que é dizer, corre para o arame. Que é uma solução também. Você se frita e acabou. Daí tem as defesas do ser humano. Eu criei um sistema, para mim, não foi logo, logo, mas eu consegui. Eu percebi que, quando eu pensava na minha mãe, era uma dor física. Uma dor, assim, indescritível, sabe? Então, aqui dentro da minha barriga, eu não sei se era uma máquina de furar, ou uma chave de fenda, ou um alicate. Quando eu começava a pensar na minha mãe, eu consegui produzir um dor maior para não pensar nela. Tropas russas chegaram a Auschwitz em 27 de janeiro de 1945. Encontraram cerca de 7 mil pessoas. A maior parte dos prisioneiros havia sido retirada às pressas com a notícia da aproximação dos russos, que lutavam ao lado dos aliados contra os alemães. Milhares foram enviados para as chamadas Marchas da Morte, em que eram obrigados a caminhar por vários dias sob o rigoroso inverno europeu. Muitos não sobreviveram. Andor foi levado primeiro para Varsóvia, ainda sob o domínio nazista. Dos escombros da cidade, ele recuperava com outros prisioneiros tijolos para a reconstrução da Alemanha. Mais uma vez, a aproximação russa forçou um novo deslocamento. Ele foi transferido para Dachau. No sul da Alemanha, trabalhou em fábricas que construíam aviões e bombas. A guerra estava já adiantada. Já os aliados eram depois do dia D, já ocupando a França, libertando a Itália, enfim. Os alemães já estavam apanhando. Eles enfiavam a gente para um vagão para eliminar a gente. Mas a guerra não permitiu. Onde eles iam levar, não chegamos lá. Eu fiquei livre, perto de um lugar maravilhoso. Os americanos ocuparam esse espaço. Esse foi no dia 1º de maio. No meio de julho, já, eu já tive coragem de tirar a minha camisa e entrar num lago maravilhoso onde fui libertado. No sul da Alemanha, perto de Munique. Está mais tarde, vai dizer. E a guerra terminou, eu sobrevivi. Estava vivo. Pesava 28 quilos. Mas estava vivo. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, Andor voltou à Hungria. Mas logo seria a hora de retornar ao Brasil, onde ele se formou em engenharia, se casou, teve cinco filhos. Trabalhou na IBM, foi um empresário de sucesso, quebrou na era Collor e dá hoje expediente diário como consultor em uma indústria química. Cheguei eu com 20 anos e o que eu queria da vida? Daí eu estabeleci o seguinte. Um par de sapatos que não é entre água e me aqueça no inverno e não machuca meus pés. E por luxo tem uma meia de lá dentro e no inverno uma meia de lá, no verão uma meiazinha. Uma roupa que seja isento de qualquer bicho lá, qualquer inseto e que me cubra do inverno. Um paletó que tenha um bolso desse tamanho para eu possa colocar, sabe aquele pão de peito, uma fatia grossa, assim dentro. E eu tenho um relógio, olhar no relógio e falar, eu vou comer esse pão amanhã às duas e meia da tarde. E a minha fome vai resistir, eu devorar aquele pão, eu tenho que, vou ter controle porque não estou passando fome e vou comer só no dia seguinte. E podendo me movimentar para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, eu vou ser o homem mais realizado no mundo. Aí, isso passa, você volta para o Brasil, entra nessa vida fugente, naquela época, 20 aninhos, cheio de ideias, dá certo a sua vida, aí você fica cheio de frescura. O sapato tem que ser de cromo alemão, o terno de casimira inglesa, a camisa de voar suíço, a gravata de seda italiana, o relógio de ouro. E você esquece. E eu não esqueci. Então, tudo isso para mim era um presente extra. Com todas as nossas mazelas, é muita sorte poder viver no Brasil, apesar de ser um país injusto, um país terrivelmente carregado de problemas que não deveriam existir. Mas o povo, tem muita gente, gente, humano, você se sente aqui, abraçado, acarinhado. Eu costumo dizer, para mim, cada dia que eu vivo, é uma sobremesa, é muito gostosa, sabe? Então, talvez daí venha essa imensa intensidade de querer viver e também querer que os outros vivam. E não ser só as pessoas, tudo que é vivo, eu tenho o máximo respeito pela vida. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL